E aí pessoal, Charis na área e bem-vindos a mais um vídeo só que dessa vez de Open Rack é simplesmente um remake por assim ser de Red Alerta 1, entendeu? O original. Muitas pessoas jogaram, sei lá, no Playstation 1, porque foi aí que eu comprei, que eu joguei. Tinha que jogar com Cabo Link, cara. Tipo, pra quem não sabe, era simplesmente pegar, tipo, uma... Como posso dizer? Que é meio complicado, cara. É simples, tipo, pegava um Playstation, se liga, e... Tipo, botava um do lado do outro e plugava um cabo em um e outro no outro, aí você podia jogar co-op. Entende? Co-op ou versus no Red Alerta. Então, sei lá, velho. Galera, no tempo que as locadoras ainda se garantiam, rolavam fora, mas agora é meio difícil, meio difícil. Soviético, colocar dois aliados e dois soviéticos. Bem, o jogo, pode-se dizer que ele não envelheceu nem um pouco, pelo menos, entendeu? Ele ainda joga, dá pra jogar ele bem direitinho. Você pode jogar ele com essa, essa visão aqui, definição, entendeu? Se você quiser. Ou você pode... Ou o cara aqui, mano, o cara deu o respawn do meu lado, velho. Ah, esqueci o mapa. O mapa é uma mentira. Construção completa. Ah, o cara vai construir barracas. Rápido. Rápido, preciso de barracas. Vai, 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 vai. A construção completa. Deploy. A construção completa. Pronto. Trabalhamento. 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 Unidade preparada. Pronto. Pronto. Matem todos. Sim, senhor. Unidade preparada. Lá direita! O que é que é que? Lá direita! Lá direita e Buscim! Lá direita e Buscim! Lá direita e Buscim! Ná direita e Buscim! Lá direita e Buscim! Lá direita e Buscim! Você pode, por exemplo, se está muito longe, então faz sentido Colocar para gravar. Colocar mais perto. Colocar um pouco mais perto aqui, Você dobra a quantidade de pixels. Gente, é mudar muita coisa não, viu? Vou dizendo e vou avisando logo. Tipo... É um tipo de jogo que você pode jogar... Se você quer... Sabe, entrar e você nunca jogou nenhum... Nenhum jogo de estratégia. Ele é grátis. Você não precisa... Você só precisa baixar e ir lá no... Ah, não. Só precisa ir no site dos caras lá. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Nossa. Vamos reparar isso aqui. Pronto. 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 Destruímos um. Destruí um cara já, né? Acredito. Sinceramente, eu vou ver... Vou logo atacar, mano? Ixi, eu não sei onde é que eu tô. Eu não sei onde é que eu tô, mano. Construí um radar aqui. Hum... Eu tô na parte... Em cima. Então, os caras devem estar embaixo. Ele tá... Bem diferente mesmo. Tipo... Se você jogou o Red Alert 1... Ele... Era bem... Se você jogar, por exemplo, ele hoje... É bem complicado, velho. É porque ele... A jogabilidade dele não é tão boa assim. Sabe? Se você comparar com títulos mais recentes. Mas, mesmo assim, ainda é um jogo legal, cara. Pelo menos, essa versão é assim. Você comprando... Você comprando... Você baixando isso daqui, você pode também... Comprar malditos caras de Facebook. Você também pode jogar... Nossa, mano. Por favor, é isso? Você também pode... Ah... Jogar... O Dune 2... O Dune 2000, que é baseado no universo de Dune e tal. Você pode ter jogado também. Ou não. Aí, eu não sei, né? Pode colocar... Ah, sim. Apareceu desse lado aqui. Os caras estão se degladiando lá do outro lado. Vou colocar um... Os caras estão se degladiando. Vai aproveitar e atacar. Vamos! Construção completa. O ruim é por causa que, tipo... Ele não é tão rápido assim, pode-se dizer. Ele é bem lentinho, então se você... Nunca jogou nenhum jogo de estratégia assim... De... Verda, você vai... Ah... De boa. Ah... Pá, pá, pá. Pá, pá. Uh... Pera aí. Os caras estão se degladiando foda, mano. Os três aqui... Vou lá, menino, vou lá. Como você deseja. Acredito. Vamos lá, vamos lá. Os cachorros são foda, porque eles matam um soldado de uma para o só. Como você deseja. Logicamente, né? Atacar a força dos caras. Estou cagando... Ó... Tipo... Ah, maldito. Ah, destrua uma força. Power. Destrói. Que o garoto? Mexa com os caras agora. Não, não passando para cima. Mata. E aí. Esse garoto? Mata o cara aqui. Isso. Destrói o radar dele! Devia ter colocado tipo... Uma máquina do meu lado. Ou pelo menos colocado x1, né? Mas já foi. Eu também queria fazer só um vídeo bem simples mesmo. Espera aí, não vou matar ele agora não. Ficar aqui do lado. Você pode... deixa eu ver aqui. Você só pode construir nessa areazinha, círculo, da sua casa principal, então não pode simplesmente sair inventando tudo e tal. Ah, eles também colocaram um sistema de ranking. Tipo, você vai matar... que não tinha, lógico, no Red Alert original. Tipo, vai matando os caras e o ranking dos seus soldados vão crescendo, que nem o Supreme Commander. Deixa eu levar para um lado. Vê aqui... O que é isso? Opa! Vamos fazer um... um aviãozinho, uma mentira, né? Você pode dizer que a gente tem... Ó, tem Sniper e tem novas... Novas unidades. Eu acho que eles vão progredir até, por exemplo... Ó, por enquanto tem o Red Alert 2. Tem o... não, tem o Red Alert. Tem o... 2.000 e tem o... Tiberium Down, eu acho. A gente quer outro título do Command Conquer. Só que eu não sei... Eu não sei tomada, na verdade, que eles vão... eles... Eles vão... fazer até o Red Alert 2 e tal. O que que é uma engine nova, entendeu? Hum... Quem acha que eu preciso... Ahn... Nossa, mano. Na verdade eu tô fudido, porque se fosse mesmo... Normal, eu tinha perdido, né? Afirmativo, claro. Acredito. Por causa que eu, tipo, gasto o meu dinheiro todinho do começo... Ruxando com... Vixe! Agora fudeu. Ruxando com... Ruxando com... Ruxando com... Com a infantaria, sei lá. Agora não tenho dinheiro, tipo, zero dinheiro. Agora não tenho dinheiro, tipo, zero dinheiro. Matem eles! Mata! Mata! Muito bem, muito bem. Mata! Mata, mano! Você também vai ganhando um dinheirinho quando vai matando os caras. Você também vai ganhando um dinheirinho quando vai matando os caras. Você perdeu! Você perdeu! Bebem! Pronto e esperando! Quem é esse cara aqui, velho? Ahn, um sniper! Sim, senhor! Nossa... Eu tinha quase tudo, né? Agora não tenho nada. Bem... Eu tenho um avião, né? Vamos lá... Scout. Como que deseja. Unidas prontas Não tem muita coisa não Pelo menos eles tem duas refinaria Na verdade eles estavam bem grandes cara Eu que cheguei assim do nada e comecei a atacar Essa é a vantagem de ruxar né Também eu tinha aqui porque tinha um cara aqui do meu lado Então eu tinha que matar ele o mais rápido possível Acho que é um anti-aéreo se não me engano Deixa eu ver É um negócio que eu não tenho dinheiro cara Eu preciso de uma refinaria nova A inteligência artificial A inteligência artificial Do jogo é bem esperta Até mesmo no Eu joguei no normal fácil no hard A inteligência artificial É bem cruel mesmo tipo se fosse x1 Se você vacilar Você vai morrer Facilmente A inteligência artificial A máquina não perdoa nem um pouco Trabalho 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 Uniz dito Trabalho 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 Passar Mas se ele é carinho Para mais Pegar uma refinaria outra né Refinara Se ele é pequeno Care na prova Unit Já estáworthy Unite pronta. Unite pronta. Unite pronta. Unite pronta. Unite pronta. Unite pronta. Construção completa. Não tinha, não tinha. Primeiro veio no Duna. Era um tanque com dois canhões. Que nem um mamute. Só que veio no Duna primeiro. Para cá. O dinheiro está começando a entrar. Começar a colocar uns caras aqui dentro. Do APC. e agora o dinheiro tá começando a entrar as coisas como você viu né eles constroem mesmo automático não tem que mandar nenhum tipo de trabalhador nem nada o que é bom e ruim né cara também tem esses especialzinhos aqui são bem legais tipo ver olha estão mais ou menos é acho que dá pra dá pra passar o rodo nele só quero primeiro tipo se o seu energia fica fica baixa então as coisas se desligam o radar e tal que eu acho uma coisa bem legal você tem que construir um radar e tal nossa amiga é caro pra caralho algumas unidades tipo por exemplo essa facção aqui que é a rússia a união soviética ela joga bem diferente da outra entre os aliados os aliados eles tem muito da para muito spam da spam de de unidades depois tem muitos e tem dá para botar muitas unidades no campo enquanto os soviéticos tem as armas um pouco mais forte né nossa mano toma dinheiro nossa não agora já tá começando a vim ó demo truck tipo tem um bom no clássico cara de cara de nossa isso aqui é legal prontos agora dá para construir um monte três mamute tá bom depois três mamute ser construída já tá isso daqui é legal também tipo é bom contra outro edifícios e tal construções eles ficam batendo no chão com causa um terremoto e tal destrói tudo de construção cara eu não sei nem porque eu tô construindo essas coisas todas só pra atacar mesmo e acabar o vídeo acho que uns 15 minutos a gente acabar logo estou construindo para tentar mostrar o máximo de coisa possível do jogo bom você pode ver ó eu tenho que usar o mouse entendeu você tem que usar o mouse para poder mover aqui a tela que eu acho um um pé no saco né cara que se fosse com W se fosse com as teclas mesmo é porque o negócio é porque é muito lento cara ó você tem que usar o mini mapa bastante bastante mesmo é bastante mesmo ó fica longe das minhas minhas coisas né né que tá fora vamos tentar colocar esse bichinho aqui porque é só na surdina é porque eles pode de uma bomba nuclear muito foda e aí nossa armazinha quando a gente jogava no da Yapson na foto o ela solta um raio e mata aí ele libera esse tanquezinho aqui se quiser que as coisas vão um pouco mais rápido entendeu construam e você tem que colocar várias várias fábricas mas só vai sair de uma só se você quiser dar um bust mesmo